E... E... E a trama, Cátia! Oi, Cátia! E a... E a... A gente vai fazer essa vida, é todo processado, viu? Por acaso, o senhor não deu uma puma de rosa, olha a cara da coitada, olha a cara da coitada. Só não deu uma puma de rosa, só não deu uma puma de coitada, não. Só não tinha certo. Ia! Hoje tem pastura, vamos sempre! Eu garanto... Eu garanto que o acatava em sempre, puma do meu puma! Puma da boca! Volte lá! Isso é só um pedacinho do pastorelo, tá falando? Foi só pra deixar com vocês que vai pra boca, quem quiser assistir, não tem que assistir. Seja só no domingo, lá no Diário de Santa Rosa! Obrigado, galera! Aplausos! 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 reliable! Aplausos! Aplausos! Com o José das Três Cacetes, o Cacete é meu, é o Cacete, e vocês vão entender o Cacete dos Santos, ok? Vamos que vai lá mais, a canção da lista de meninos, a canção! A canção! A canção está juntada, muita saudade para que fica, já está chegando o papo do cara. Os senhores, vamos partir, cantando agora essa jornada, muitas saudades para que fica, já está chegando a madrugada. Adeus, adeus, nós vamos partir, cantando agora essa jornada. Adeus, 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 adeus. Adeus, adeus. Adeus, adeus. Adeus, adeus. A canção está juntada, muita saudade para que fica, já está chegando agora essa jornada. Adeus, adeus. A canção está juntada, muita saudade para que fica, já está chegando agora essa jornada. A canção está juntada, muita saudade para que fica, já está chegando agora essa jornada. A canção está juntada, muita saudade para que fica, já está chegando agora essa jornada. A canção está juntada, muita saudade para que fica, já está chegando agora essa jornada. A canção está juntada, muita saudade para que fica, já está chegando agora essa jornada. A canção está juntada, muita saudade para que fica, já está chegando agora essa jornada. Então, a canção está juntada, muita saudade para que fica, já está chegando agora essa jornada. Portanto, elas voltaram agora essa jornada. A liberação, dava a venda para que fica, já está chegando agora essa jornada. Às yields, aleijas para que fica, já está chegando agora essa jornada para que fica, já está chegando agora essa jornada. Bom dia! Bebêta minha dor! Repita minha porta, por favor! Tomando! Calor, sensível! Calor, palco! Calor, sensível com temperatura! Palímpares! Certo! E o estado! O estado, o calor sensível, a temperatura, o paria, e o estado, o calor, a 3 minutos, a temperatura, o paria, e o estado, o sítio. Descebeu o lugar de fora, está escrito. Porque a resposta aqui permite uma... Está escrito? Espera aí, eu vou falar o seguinte, eu vou perguntar, como é que eu mais faço assim? Ele está dando uma resposta, absolutamente abrangente, e por favor, aqui ó. E aí tem que ver se casa com a resposta. Qual a diferença entre o calor sensível e o latente? O que é que há entre a diferença sensível? Ok? Ok. Resistirão o processamento. Curso de estradas. Perúdoa o tempo, e como traduz os livros, nós nos daremos a ser a morte. Isso é de estradas. E quem tem a missão de estradas? Estradas. Ok, ok. Mecânica. Maravilha. 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 Onde ele é o deputador? Talvez o Brasil de hoje fosse alegado às ideias de Carvalho Teremos que nos deixe o resultado pois temos que acontecer mas não temos ainda a consciência O Brasil está cheio de ser únicos Pessoas que nos veem no futuro da nação temos que combater a ciceira através da nossa união Venegrinos A guerra de penudos foi um movimento contra a infraestrutura terrena no Nordeste da Sérgio Precisamos nos conscientizar de que essa terra é nossa e não pode ficar a lhecer das cidades noviárias dos espectadores Viva o Brasil! Viva o Brasil! O Brasil! O Brasil! Seis, 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 seis. 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 Seis, 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 seis. Seis, 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 seis. Seis, seis, seis. Seis, 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 seis. Seis, seis, seis. Seis, 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 seis. Seis, seis, seis. Seis, seis, seis. Seis, 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 seis. Seis, seis, seis. Aplausos Aplausos Primeira informação sobre o nosso pessoal Segundo tempo, teremos um minuto para o curso de ZPO pessoal Se bem, a gente vai voar no homem Ok? Pode sentar, vem? Aplausos 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 Atenção! Não é nosso personagem! Puxo de estrada! A importância de estrada em São Luís, a parte de dinheiro, não! Não é nosso personagem! Não é! Não é nosso personagem! Atenção! Preconect! Não! Não! Resposta correta! Atenção! 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 Bom! Equipe 2! Cursos de estrada! Vai começar agora! Estamos em volta de Fortaleza! Cursos de estrada! Vai iniciar! Atenção! Atenção! Ok? Não, policial deputado! Mora em João Pessoa! Vai na câmera! Mora em João Pessoa! Tem gol! Atenção! Está no fühl! Não! Não! Não é Maíl para nós! É deficações! Não! É por isso que você encheu por ele, porque é o que só se trata de limite da velocidade zero, ela partiu para a velocidade para cima, e ela está sempre louco. Quando a velocidade é lula igual a zero, ela vai defender, mas vai para o outro. Acelerado. Acelerado. Não, não está correto. Ela é bonita. A fazer, fazer bem feito, e da melhor maneira possível, é uma das suas prasas. Acelerado. 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 Resposta correta. Aplausos 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 Amanhã às 10 horas, para a gente ver os estilos dos alimentos. Amanhã às 10 horas, para a gente ver os estilos dos alimentos, para a gente ver os estilos dos alimentos. Amanhã às 10 horas, para a gente ver os estilos dos alimentos, para a gente ver os estilos dos alimentos. Amanhã às 10 horas, para a gente ver os estilos dos alimentos. Amanhã às 10 horas, para a gente ver os estilos dos alimentos. É o primeiro passo, é o primeiro passo, é o primeiro passo.